Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Madras Editora apresentam História da Pombagira, Princesa dos Encantos, de Rubens Saraceni, narrado por Guilherme Conrad, e na voz de Priscila Scholls, e na voz de Gabriel Taco. Aquele dia era muito especial para mim, pois na capital do Império havia sido decretada festividade especial pelo soberano, e eu teria a oportunidade de rever a Princesa Shadim, um encanto de mulher. Eu já namorava com os olhos há alguns anos. Isso foi algo que não pude evitar, pois, assim que a vi, me apaixonei por sua beleza esfuziante. Haviam-se passado cinco anos desde que eu a vira pela primeira vez, e jamais conseguira me esquecer dela. Tornei-a vê-la por mais duas vezes durante audiências que o soberano conceder a meu pai, pois eu sempre o acompanhava nessas viagens. Antes, eu ia junto por imposição de meu pai, pois após ver a Princesa num banquete oferecido pelo soberano persa, voltei muitas vezes à capital do Império. Mas só consegui vê-la por duas vezes, e ainda assim, à distância. O protocolo impedia que um príncipe estrangeiro tivesse livre acesso ao Palácio Imperial. Meu pai era o rei de um Estado que sofria dominação persa, e éramos quase uma satrapia. Isto só não acontecera devido à capacidade de negociante de meu pai, que, no momento certo, convencera o soberano persa das vantagens de uma aliança entre os dois reinos. Pagava pesados tributos, mas mantinha nosso pequeno reino livre do julgo estrangeiro. Todas as vezes que ia ser decretada uma festividade, todos os protetorados enviavam seus príncipes à capital da Pérsia. Alguma coisa sempre era decretada ou comunicada com um grande pompa pelo imperador Halavi, e ele fazia questão de que todos aplaudissem suas proclamações, e depois as comunicassem aos mais longínquos reinos que mantinham ligações com seu império. Eu, devido ao amor que sentia pela Princesa Shadim, apressei meu pai para que partíssemos logo, pois alimentava a esperança de, ao chegarmos, poder me aproximar dela desta vez, e não ficar só a contemplá-la à distância, como das vezes anteriores. Por que tanta pressa, Sikhan? Por nada, papai. Apenas eu não quero que desta vez tenha que se sentar afastado do imperador. O senhor nunca chega antes do início das festividades, e tem que tomar um lugar distante devido ao seu atraso. Era um costume persa designar o lugar do convidado, de acordo com sua chegada à corte. Não é bom ser o primeiro, Sikhan. É melhor ficar atrás de muitos, pois assim não somos notados e não despertamos a ambição de algum príncipe persa, ávido por conquistas fáceis. E nós somos uma presa tentadora aos olhos de muitos deles, sabe? Não havia pensado nisso, papai. Desculpe-me. Conte-me o motivo real de sua pressa em chegar lá, meu filho. Eu sei que algo por lá o atrai muito. Não é nada especial, papai. Como não? E suas idas constantes até lá são sem uma razão especial? São só viagens sem outra razão que o desejo de manter atualizado sobre os costumes deles. Para mentir assim ao seu pai, já deve ter aprendido bem o costume persa, não? Eu me envergonhei com as palavras de meu pai. Elas me atingiram de uma só vez por inteiro. Desculpe-me por tentar enganá-lo. Eu tenho ido até lá só para tentar ver a princesa Shadine. Conseguiu o seu intento alguma vez? Não. As únicas vezes que a vi foram as que eu o acompanhei nas recepções do imperador. Acha que eu já não havia notado o seu interesse? Eu vi como não tirava os olhos dela nas vezes que estivemos no Palácio Imperial. Eu devia ter lhe contado antes, papai. Mas fiquei com vergonha de dizer-lhe que havia me apaixonado por uma das filhas do homem que sangra o seu tesouro real. Eu tentei ajudá-lo, filho. Mas ainda não recebi resposta da mensagem que enviei ao soberano persa. Que mensagem? Propondo o seu casamento com sua filha Shadine. Faz tempo que a enviou? Foi há quatro meses e até agora não recebi resposta alguma. Não tornou a enviar outra? Estas coisas não funcionam assim, Sikan. Temos de ter paciência. Se não podemos parecer muito afoitos e causar danos irreparáveis às boas relações que mantemos com eles. Tenha paciência, que logo ficarei sabendo se minha proposta foi considerada ou não. Agora vá visitar a escolta que partiremos ao amanhecer. Assim, desta vez, teremos um lugar mais próximo do trono. Obrigado, papai. Não sabe como me deixou feliz com sua mensagem ao rei persa. Eu saí celere rumo ao alojamento dos guardas do nosso palácio. Só de lembrar do rosto da bela princesa, já me sentia o mais feliz dos apaixonados. Finalmente, eu a veria de perto. Eu estava com 25 anos de idade e ela não passava dos 19. Isto eu já havia descoberto sobre ela. Mal amanheceu e partíamos a galope rumo à Pérsia. Seriam seis dias de viagem e eu tinha muita pressa em chegar desta vez. Meu pai era muito bom observador e eu já não escondia meu entusiasmo diante dele. Acalme-se, Sican. Você poderá se magoar muito caso o meu pedido da mão da princesa não seja aceito. Lembre-se de que não somos persas e o homem que desposá-la um dia se tornará o rei de todo o Império Persa. Eu não quero o Império Persa, mas só a princesa Shadim. Ela, sim, vale um império, papai. Por isso estou lhe dizendo, meu filho. O soberano persa sabe dos riscos que corre ao escolher o esposo de sua filha e poderá não considerar o pedido de um príncipe estrangeiro. Corro o risco de não consegui-la como esposa? Muitas são as alternativas contra e nenhuma a favor. Só por obra do destino conseguirá tal coisa, Sican. Eu nada mais falei após ouvir essas palavras ditas tão seriamente por meu pai. Ele não era homem de falar sem conhecimento de causa. E eu entendi sua tentativa de quebrar um pouco a minha euforia. Por uma razão qualquer, o rei persa não tiver um herdeiro do sexo masculino, mesmo ele possuindo dezenas de esposas. Possuía muitas filhas e Shadim era primogênita. Por isso quem se casasse com ela certamente herdaria o trono. Eu até perdi minha pressa de chegar, pois vi minhas esperanças se esvaírem de uma vez por todas. O que eu sentia pela princesa não era algo comum, mas sim um grande amor. Fazia cinco longos anos que eu alimentava um sonho irrealizável. Lentamente minha alegria transformou-se em um pesadelo. E naquela noite até sonhei que ela me enxotava de sua frente. Acordei assustado e não consegui dormir pelo resto da noite. Finalmente chegamos à capital dos persas. Era um sábado. E na semana seguinte começariam as festividades após o anúncio do soberano persa. Essa era a regra. Após o anúncio, no domingo à noite, durante um banquete no Salão Imperial, alimentos eram distribuídos à população para que todos comemorassem com o rei. Geralmente essas festividades aconteciam uma vez por ano, por ocasião do seu aniversário. Isso já era quase uma tradição, pois seu pai também procedera desta forma. Fomos recebidos por um conselheiro do rei e alojados numa ala do Palácio Imperial. Após me banhar e vestir roupas limpas, saí do palácio para dar uma volta pela cidade. Cavalgava pelas ruas, mas, na verdade, eu não via nada. Minha mente só pensava em Shadim. Como eu seria feliz se pudesse tocá-la, acariciá-la e até beijar seus lábios rosados e tentadores. O que eu não daria para tê-la ao meu lado? Sem ela eu não seria um homem feliz, já que não imaginava outra mulher vivendo ao meu lado pelo resto de minha vida. Ainda pensava nisso quando vi uma comitiva real vindo na minha direção. Saí do meio da rua, parei meu cavalo e fiquei vendo a passagem da comitiva. Qual não foi a minha alegria ao ver que, numa liteira, estava Shadim, a mulher dos meus sonhos? A comitiva passava lentamente e eu pude vê-la bem desta vez. Acompanhei a cavalo por algum tempo a comitiva e me extasiava com sua beleza. Até que um soldado barrou-me e disse-me que não era permitido a ninguém acompanhar o secto da princesa. Eu ainda dei uma última olhada na princesa e nossos olhares se cruzaram. Eu vi tristeza em seus olhos e amargura em sua alma. Isto me entristeceu, pois eu podia ver a alma das pessoas. Sua alma estava escura, muito diferente das outras vezes que ela se apresentava na cor azul, a cor do amor. Apei do cavalo e continuei caminhando pelas ruas, puxando-o pelas rédeas. Fui até os limites da cidade e vi nova comitiva. Desta vez não fiquei curioso em ver quem chegava à cidade. Notei que tudo reluzia, a ouro e brilhantes, caríssimos. Devia ser algum príncipe de algum reino muito abastado. Mas qual não foi minha surpresa ao ver que era uma mulher e não um homem à pessoa conduzida no interior da liteira? Trazia o rosto coberto por um tecido rosado. Sua aparência era de alguém ainda jovem, apesar de não poder ver seu rosto. Os longos cabelos negros e ondulados cobriam-lhe as costas até quase a cintura. Que estranho costume tinha aquele povo, pois enquanto ela cobria o rosto, deixava a mostra um lindo par de pernas bem torneadas. Ela estava deitada na liteira, mas dava para perceber que tinha um corpo esbelto e tentador. Atraiu minha atenção seu modo de se vestir. Era muito diferente do nosso, em que as mulheres cobriam seus corpos até os pés, não deixando nada mais que o rosto e o pescoço à mostra, além dos pés e das mãos. Bom, ela era tentadora e eu teria ficado fascinado se não tivesse visto sua alma e notado sua cor. Era quase rubra. Bem de acordo com as longas tiras de tecido que mais realçavam, que encobriam seu belo corpo. Eu havia aprendido com os sábios que essa cor era uma das piores, pois quem a possuía era pessoa de grande sensualidade e fortes desejos. Sempre me diziam os sábios, Sican, afaste-se de quem vibra cor rubra, pois você jamais subjulgará os seus desejos, por mais forte que seja. Os sábios conheciam as coisas da magia das almas, e eu os escutava sempre com muita atenção. Havia aprendido a confiar no saber milenar, conservado de mestres para discípulos, desde épocas imemoriais. Além do mais, eu era um discípulo deles e havia abdicado do direito de assumir o trono em favor do meu irmão mais novo, no caso de nosso pai vir a falecer. Eu seria apenas seu conselheiro. E para desempenhar tal função, eu devia ser um sábio também. Todo rei ou príncipe regente procurava se acercar de sábios, pois isto os dignificava perante seus súditos. Mas no meu caso era diferente, pois foi uma imposição de nosso pai, já que eu não queria ser seu sucessor. Meu irmão aceitou tal condição, pois sábios haviam muitos, mas reis, só uns poucos, o eram ou sabiam ser. Eu havia passado os últimos dez anos de minha vida só viajando, estudando e sendo preparado pelos sábios. Conhecia muito bem os segredos dos magos, mestres curadores, encantadores e sacerdotes. O mestre que acompanhava o meu preparo era um magnífico astrólogo e também um artista e artesão na mineralogia. Conhecia tudo sobre minerais. Eu aprendia com ele a arte de fundir os minérios, lapidar pedras preciosas e criar belas joias de ouro encrustadas de brilhantes. Ele sempre me dizia que um homem só poderia alcançar o status de sábio se soubesse traduzir em belas criações materiais seus sentimentos. E para que isso fosse possível, eu deveria ter um perfeito sincronismo entre o coração, a razão e os movimentos. Ou melhor dizendo, conseguir modelar com minhas próprias mãos o que minha mente pudesse extrair de minhas emoções. Dizia-me, Observe a arte da guerra, Sikan. Um bom guerreiro é aquele que não se dispersa durante uma batalha. Ele sente o desejo de vencer. Sua mente elabora a melhor estratégia e suas mãos, uma conduzindo sua montaria e a outra, sua espada. Tornam sua vitória possível. Por causa disso, eu era obrigado a fundir metais rústicos e sem valor algum e elaborar belas peças, todas de acordo com meus sentimentos, para só então trabalhar com minérios mais nobres. A cada criação, ele adicionava horas e horas de comentários, realçando os pontos onde eu poderia ter me deixado levar mais pelos sentimentos do que pela razão. Só assim, você terá um domínio total do que se propuser a fazer, Sikan. Como pode criar algo nobre de um minério bruto se sua emoção é bloqueada pela razão? Neste caso, suas mãos serão atadas pela razão e nada agradável aos olhos surgirá de suas criações. Procurarei me aperfeiçoar, Messegur. Aperfeiçoe ao máximo os seus sentidos, Sikan, e tenha pleno conhecimento do que pede sua alma. A partir daí, viva com pleno domínio de si mesmo, para só então deixar a razão lhe guiar. Pois só então emoção, razão e movimento atuarão em harmonia. Ao agir assim, você não será um ser dispersivo e sim concentrador. Suas ações serão balanceadas, certeiras e fulminantes. Por que tudo isso, Mestre Gour? Um sábio não pode emitir um parecer que deixe margem a dúvidas. Senão, não colocarão o seu parecer, mas o seu saber em dúvida. Cada palavra emitida por um sábio tem de ter a força do sol. Um sábio tem de ser um sol, Sikan. Explique melhor este raciocínio, Mestre Gour. Vou ser mais claro, Sikan. Um sábio, ao emitir uma sentença ou passar um ensinamento, tem de ser como o sol. Pode ser cálido, morno ou abrasador. Podem dar graças aos céus quando ele se põe no horizonte após um dia infernal e desejarem que a noite o trague por todo o sempre devido ao seu fogo inapagável. Mas, após uma longa noite de trevas e quando todos ainda anseiam por dormir mais um pouco, ele tem de despontar no horizonte e dizer a todos eis-me aqui novamente para aquecer vossas vidas, iluminar vossos passos e aquecer a terra fria para que algo germine nela. A noite fria pode ter-me tragado ontem, mas hoje eu pairo sobre vossas cabeças e ainda que eu esteja tão distante que o mais forte arqueiro não possa me atingir com sua seta pontiaguda. Eu o atinjo com meus raios luminosos e abrasadores. Eu sou o sol, aquele que acaba com as trevas, assim que me levanto no horizonte. Entendo, mestre Gur, o senhor é um sábio. Seja um sol, Sikan, e ninguém, por mais afiada e pontiaguda que seja sua língua, poderá atingi-lo, mas o mesmo não acontecerá com você, pois ao emitir um parecer, o raio de sua sabedoria alcançará a todos que viverem sob a luz do seu saber. Lembre-se sempre, emoção subjugada, raciocínio controlado e movimento estudado, quando atuando em harmonia num único ser humano, o tornam um sol abrasador. Ele colhe um minério bruto que agrada a sua visão, funde-o à vontade até que atinja o ponto certo para que seus movimentos o moldem ao seu gosto e prazer. Vou me harmonizar, mestre Gur. Faça isso agora, Sikan. Volte à fornalha com esta peça bonita, mas sem vida e sem cor própria e só retorne quando lhe der vida e cor. Quero vê-la como se fosse uma extensão do seu ser. Quando eu voltei com a peça, ele me falou É isto, Sikan. Agora eu vejo algo que tem seus sentimentos, sua razão e seus movimentos. Estou diante de uma verdadeira obra de arte. tudo nela reflete sua natureza. Ela é você e eu posso encontrar nos seus detalhes os mais íntimos sentimentos que sua alma possui. Esta peça é feita de um minério sem valor, Sikan, mas ela tem um valor intrínseco. Ela tem uma alma, pois você adotou desta qualidade. É a alma que tem valor e não o corpo de um homem. E o mesmo acontece com uma obra de arte. Não será o material empregado que irá ali aquilatar um valor maior, e sim a alma que existe nela, que a tornará tão valiosa que todos ansiarão por possuí-la. Ou tão desprezível que até um mendigo se recusará em apanhá-la quando lançada fora, pois ela não vale o esforço de se olhar para ela. Compreendo, Mestre Gur? Então aplique esta regra a tudo o que fizer em sua vida, e todas as suas criações serão cobiçadas e valiosas, pois você desemprestará sua alma. Ao emitir uma sentença, faça o mesmo e ela será direta, objetiva e indiscutível. Ao agir, não se disperse entre dois alvos, pois não alcançará nenhum dos dois ao mesmo tempo, e ainda poderá perder ambos. Ao amar, não ame duas mulheres ao mesmo tempo, pois dividirá o seu amor e, com isto, perderá a força com que é projetado por sua alma. Até com as mulheres têm de ser assim, mestre Gur? Com as mulheres não, Sican. Com o amor. O amor é um rubi muito valioso e sem impureza alguma. Como tal, deve ser muito bem guardado pelo seu dono, pois se entregá-lo a alguém inescrupuloso, dá-lo a alguém que não saberá guardar com o selo, o que você tem de mais valioso no tesouro dos seus sentimentos. Mas então, com o amor, você não pode fazer tal coisa, pois se depositá-lo nas mãos de uma mulher inescrupulosa, seu tesouro será algo sem o menor valor para ela, que não o conservará com o devido cuidado. Uma mulher inescrupulosa, ao receber o rubi valioso do seu amor, o lançará em qualquer canto e você o perderá, pois o deu para que ela o colocasse bem à vista de todos. Todos devem saber que ela recebeu um tesouro de você e o que o deixa bem visível, polido e brilhante. Assim, toda vez que você tomá-la em seus braços, estará abraçando a arca depositária e guardiã do seu mais valioso sentimento e sentir-se-á o homem mais rico e feliz do mundo. Um rubi oculto na terra ou lançado a um canto escuro não tem o menor valor ou utilidade ao seu possuidor. Mas, quando visível e bem cuidado, refletirá em seu dono todo o seu esplendor. Mas por que tem de tomar um rubi como exemplo e não uma safira ou uma ametista, mestre Gour? Uma ametista reflete o amor de uma mãe por seus filhos e uma safira o amor divino do nosso Criador. Já o rubi reflete o amor de um homem por uma mulher. Pois, quando os dois se amam de verdade e se tornam um só em dois corpos, uno no sentimento por meio do envolvimento mútuo, suas luzes se fundem e tornam-se rubros como uma brasa viva com uma cor tão forte que são como fogo que envolve por completo um galho seco. O galho torna-se invisível pois a chama que ele provoca o envolve por completo. Um amor por uma mulher só se torna rubro como um rubi se ambos o viverem intensamente e por igual. Quando só um dos pares o vive com intensidade, logo a chama se apaga e em vez de após um forte incêndio restar um lindo braseiro restará um amontoado de galhos ressequidos retorcidos calcinados e que se esfalecerá ao menor toque não servindo para mais nada a não ser enegrecer quem o tocar. Guarde muito bem o rubi valioso do seu amor e só o deposite nas mãos de alguém que saiba o valor que ele possui e saberá como poli-lo tornando-o ainda mais brilhante. Assim, por mais que ela tente ocultá-lo ainda assim ele refletirá em você toda vez que se aproximar dela pois junto com seu rubi você está dando sua alma jamais dê sua alma a alguém que possa lançá-la num canto escuro e sujo pois você também ficará escuro e sujo. Uma alma assim como um rubi só vale algo se for constantemente polido e exposto à luz do seu depositário para que reflita com intensidade e possa mostrar o seu real valor. Interessante mestre Igor mas como agir se a mulher escolhida não tiver tais qualidades e for um canto escuro e empoeirado então você terá que viver na escuridão onde foi lançado o rubi valioso do seu amor por uma mulher e nunca poderá usufruir do seu valor pois no canto escuro não há luz para fazê-lo refletir e consequentemente também viverá na escuridão pois onde estiver seu rubi do amor lá estará você por inteiro ainda que esteja distante dele isto acontece por causa de sua alma que acompanha o rubi do amor Sican então devo tomar cuidado ao depositar meu rubi mas em caso de isto acontecer posso tentar dar minha alma a depositária para que ela venha a refletir sua luz no meu rubi e em consequência eu receba os seus raios luminosos pode fazer isto mas lembre-se de uma coisa no final de todo o processo estará recebendo o reflexo de si mesmo pois o seu rubi não receberá a luz de alguém que o poliu e o tornou mais brilhante ao adicionar a ele seu rubi também valioso isto quer dizer sim que você estará recebendo uma luz que já é sua e não o reflexo dela no seu rubi então não há uma alternativa mestre gur só uma é possível para que possa receber um pouco de luz mortiça a iluminar o seu rubi sican qual é mestre gur você tem que fazer com que ela deixe de dar valor a tudo mais até que só reste o seu rubi empoeirado lançado num canto escuro após nada mais possuir ela se agarrará de tal forma nele que emitirá um pouco de sua luz tornando-o um pouco brilhante mas como já nada mais lhe resta sua luz também perdeu muito de sua intensidade e em consequência disso é uma luz mortiça que às vezes até nos envenena pois não é um reflexo espontâneo mas sim forçado não vou me esquecer disso meu mestre então não se esqueça que você poderá um dia também vir a ser o depositário do rubi de uma mulher e que não lhe dará o devido valor e o lançará num canto escuro e empoeirado lembre-se que poderá receber a alma de alguém junto com o rubi e fazê-la viver na escuridão pelo resto de sua vida lembre-se também que o amor é como uma balança de dois pratos e só há equilíbrio se os dois estiverem no mesmo nível e justiça se contiverem em seu interior o mesmo material caso contrário alguém sempre será lesado na troca obrigado pela lição de hoje mestre gur mas o senhor só me falou do amor e não das mulheres em geral com as mulheres em geral faça como esta peça que tem na mão coordene sentimento razão e movimento emprestando-lhes sua alma para que tenha sempre a mão um objeto de arte que agrade aos seus olhos e não lhe transmita a impressão de desequilíbrio ou desarmonia mesmo quando só há o desejo e não o amor receber vou me lembrar disso também mestre gur mas não se esqueça que também poderá ser objeto do mesmo modo que as mulheres poderá ser só uma distração para elas e se elas não coordenarem sentimento razão e movimento você não receberá algo gratificante e elas terão problemas com você tais como ciúmes possessão ódio falso amor paixão asco melancolia revolta e finalmente a morte dos sentidos é a tal balança não sim os dois pratos tem de conter o mesmo tipo de coisa caso contrário alguém sempre ser alesado nesta troca pois também neste caso a alma é passada ao outro lado ainda que temporariamente mestre gur o senhor é tão sábio na prática como com as palavras nunca recebi queixas ou críticas das minhas obras de arte sican eu tive um mestre do qual me orgulho até hoje ainda que ele tenha partido há muito tempo se um dia você sentir por mim o que eu sinto por ele é porque eu fui um bom mestre e eu um bom discípulo pois o senhor é muito claro ao falar isto também sican uma última lição antes que parta qual é mestre gur nunca diga a uma mulher que apenas a deseja mas também que a ama desejo é algo diferente de amor o desejo só existe em função da aparência do objeto desejado pois em caso de ele sofrer alguma transformação você poderá não desejá-lo mais já o objeto amado pode sofrer várias transformações o amor poderá diminuir de intensidade ou mesmo se transformar no seu conteúdo mas permanecerá um outro tipo de amor quanto ao desejo poderá deixar de ser desejo e se transformar em paixão ciúmes ou ódio portanto não as iluda para não ser iludido mais tarde ou ame uma mulher com o amor verdadeiro ou apenas a deseje por algo nela que agrade aos seus olhos e sentidos é bom que deixe isto patente em suas palavras pois estas coisas depois de trocadas não podem ser devolvidas se uma das partes se sentir lesada a parte que levou vantagem momentânea na troca não terá o que devolver e a que perdeu jamais encontrará um sentido que preencha o vazio que se formou em seu interior pois ao dar e não receber nada em troca só se esvaziou de algo muito sutil e sensível tudo é muito complicado mestre Igor em ambos os casos nós corremos riscos muito sérios o que me deixa um tanto inseguro quando de mim tal coisa for exigida mas é muito fácil Sikan o amor toca seu coração e sublima suas emoções já o desejo toca seus sentidos e ativa seu calor interior basta observar as reações que se processam em seu ser e saberá por qual dos dois sentimentos está sendo tocado mas e quanto ao rubi do amor em nossa alma como evitar perdê-la também é simples embora contenha uma margem de riscos no amor você entrega ou doa a alguém o seu tesouro precioso e junto dele vai para sempre sua alma se receber em troca outro rubi e outra alma nada perde e ainda se enriquece mais já com o desejo você tem de agir como fez com esta obra de arte que tem agora à sua frente de você ela recebeu o sentimento o raciocínio e o movimento e assim ela adquiriu sua alma e é uma extensão do seu ser você gosta dela pois contém algo de você mas se eu a levar para minha casa e não devolvê-la mais ainda assim você não sentirá tanto sua perda pois do mesmo modo que criou esta criará outra que poderá não ser igual na aparência mas desde que você lhe empreste na feitura o seu sentimento raciocínio e movimento em equilíbrio e harmonia além de lhe passar sua alma você a terá eternamente como sua criação tanto a que eu levei comigo quanto tantas outras que vier a criar saberão que eu ou outro sou o possuidor mas você foi o artesão que as fundiu moldou e deu-lhes uma alma sensível jamais esquecerão disto e o amarão pois você lhes deu algo mais que uma forma e sempre vibrarão a sua alma emprestada a elas e não a do possuidor posterior eu vou guardar esta obra comigo mas tanto eu como ela sabemos que a alma que a anima e a torna agradável aos meus sentidos é sua por isso deve ser um bom artesão em tudo o que fizer e um exímio artista para poder dar alma a tudo que se tornar objeto dos seus sentidos raciocínio e movimento um bom artesão faz coisas úteis mas só o exímio artista faz coisas úteis sensíveis e agradáveis um bom artesão mas péssimo artista só faz coisas mortais mas alguém que reúna as duas qualidades atrai a atenção de todos pois suas criações são a materialização de sua alma criativa de sua mente racional e de seus movimentos coordenados só os cegos e insensíveis não dão valor a uma obra de arte sican mas eles fazem isso não por maldade e sim por ignorância no dia em que recuperarem a visão e a sensibilidade jamais ousarão destruir uma obra de um grande artista pois possuí-la só os engrandecerá ainda mais eles saberão que tem a mão uma porção de uma alma a alma de um exímio artista mas quando se trata de uma mulher mestre é a mesma coisa sican observe um dia como agem os que trabalham na extração dos minerais ou madeiras eles dão pancadas fortes para extrair o minério e assim que o arrancam do solo manuseiam-no com grosseria nos gestos e não o tratam com carinho eles o atiram longe amontoam-no junto a outros sem o menor cuidado e não lhes dão o mínimo valor quanto a madeira derruba uma árvore com golpes implacáveis e desbastam seus galhos sem a mínima contemplação pois não vem valor algum nela além de uma simples árvore correto? sim mestre Gur quanto ao artista sican ele apanha o minério e o conduz a sua oficina e como bom artesão que é faz um fogo durável funde-o e depois de amoldá-lo ao seu gosto lhe empresta brilho e beleza e quando toma em suas mãos um pedaço de madeira após avaliar o que poderá fazer com ela começa a esculpi-la cuidadosamente até lhe dar uma forma que agradará não só a si mesmo mas sim a todos que a virem todos irão querer tocar naquela madeira antes inerte e sem vida mas agora com uma beleza e alma do artista que soube ver o seu valor compreende-se Kandahar sim mestre Gur tanto com os materiais inertes como com os seres humanos podemos torná-los belos agradáveis e sensíveis se como bons artesãos e exímios artistas nós lhe emprestarmos nossa alma que é a essência de nossos sentidos raciocínios e movimentos coordenados e harmônicos ainda que seja uma mulher grande Sikandahar creio que ainda me orgulharei de tê-lo como meu discípulo hoje tem só 15 anos de idade e com o tempo poderá ter uma vasta coleção de obras de arte espalhada por muitos lugares que ao revê-lo se lançarão em seus braços pois saberão que foi você quem as apanhou em estado bruto fundiu-as moldou-as e emprestou-lhes sua alma sensível para que elas pudessem ter um brilho que só um artista exímio pode emprestar a tudo que toca já tentou alguma vez fazer isso meu jovem senti desejos mas não tive coragem mestre Gur então isto é sinal que tem uma alma que já pode ser emprestada a alguém está na hora de raciocinar na melhor forma de dar vazão aos seus sentidos e só a prática com os movimentos lhe ensinará como conseguir tal coisa mas eu tenho medo mestre Gur não tema-se Kahn só raciocine imagine que tem um tronco muito grande e pesado à sua frente e precisa esculpí-lo lentamente para que ele tome a forma que acha a mais apropriada sua razão como o tronco é grande e pesado você não deve tentar movê-lo e sim ir esculpindo as partes que mais agradarem aos seus olhos pois é por estas partes que você lhe poderá ir passando seus sentimentos e modelando-o com seus movimentos desordenados em princípio pois ainda não conhece bem qual a resistência do material que tem a mão para trabalhar portanto é melhor que dê um leve toque e espere para ver qual é a reação dele ao seu golpe se não houver resposta alguma dê outros mais fortes e profundos até que sinta a madeira do tronco rangir ao recebê-los aí sim conhecerá a real resistência do material que tem a mão e logo descobrirá como só com um leve toque mover o tronco mais pesado que se apresentar à sua frente saiba que uma árvore forte à sua frente se você golpeá-la no ponto certo cairá para o lado que desejar mas se ela já está deitada você poderá rolá-la à vontade para poder esculpí-la se souber qual é o seu ponto de equilíbrio bastará que dê um leve toque neste ponto de equilíbrio e ela se moverá espontaneamente pois ela logo reconhece um artesão habilidoso e exime o artista ainda que seja a primeira vez que ele trabalhe com tal material em sua vida como posso iniciar meu aprendizado com tal tipo de material mestre Gour eu sei onde há este tipo de material Sican vamos escolher um adequado a um artista principiante vamos vejo que ficou eufórico com a possibilidade de se iniciar nesta arte também ora mestre Gour como não ficar se ultimamente meu raciocínio só pensa na melhor forma de colocar meus sentimentos em movimento é acho que tenho nas mãos um bom artesão e exime o artista espero não perder o controle sobre você e criar uma obra que nem um mendigo ousaria baixar-se para apanhá-lo pois não valeria o trabalho gasto com tal gesto o senhor sabe como golpear-nos profundamente não só jogo um pouco de água na labareda para que suas chamas não consumam muito rápido além a que dá vida ao fogo dos seus desejos uma chama só deve crescer se houver algo a ser aquecido por ela pois caso contrário consome toda a madeira que lhe dá vida e logo se apaga não tendo sido útil para nada a chama tem de durar o tempo suficiente para fundir o material que lhe foi confiado se não apenas o amolecerá e logo apagará deixando o minério mais imperfeito e disforme que quando foi levado ao fogo não deixe que tal coisa aconteça senão logo será evitado por todas vá aumentando a intensidade da chama à medida que o minério for se aquecendo assim terá o minério moldável ao seu gosto saiba que um bom artesão só trabalha muito bem o minério que tem à sua frente se primeiro aquilatar seu valor peso densidade maleabilidade e forma para então começar a tocar nele manuseá-lo com cuidado e carinho e somente nesse momento levá-lo ao fogo não deve criar muitas obras de arte incompletas ou mal feitas pois apenas uma se completa e bem feita dura para sempre existem artesãos que não são exímios artistas e que vivem a criar muitas obras num só dia mas nenhuma é bela aos seus olhos nem agrada aos seus sentidos pois ele não aplicou os seus movimentos de forma coordenada crie apenas uma obra mas que ela possa ser distinguida como obra de um verdadeiro artista compreendi mestre Gur vou saber controlar meus desejos para que eles não embotem meu raciocínio e desarmonizem meus movimentos bravos sicandarer vamos a um lugar onde só há minerais belos brilhantes e valiosos pois um grande artista deve criar sua primeira obra com tal tipo de material por que mestre Gur tem de ser assim pois ainda que sua primeira obra não seja lá uma grande obra ao menos ele trabalhou com algo valioso belo e brilhante e voltará a tentar pois não irá querer deixar abandonado um belo diamante não vamos mestre o senhor escolherá o diamante para mim não isto é algo muito pessoal e um artista sensível trabalha mais satisfeito se o material escolhido for o que mais agrada aos seus sentidos mestre Gur sua fama não é em vão tal como o senhor eu irei me orgulhar de ter tido um mestre que era um sábio um bom artesão e exínio artista então vamos pois assim chegaremos cedo e poderá escolher à vontade o seu primeiro brilhante a ser lapidado e terá mais tempo para fazer isto pois ainda é dia e a noite nem começou gostou do trecho do audiolivro? então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros 18 19 2 22 23 23 24 27 25